E mais uma vez, jovens não respeitam o isolamento social. E olha gente, mais agloberação por meio de baile funk no Jardim Bandeirantes. De acordo com moradores lá da região, constantemente os jovens estão se reunindo em diversos veículos, nas vias públicas, perturbando o sossego dos vizinhos com um som alto. Ainda segundo os moradores, normalmente o barulho permanece durante toda a madrugada. Um grupo de jovens permaneceram com esse baile funk. Isso aí foi no início do sábado, recebi muitas imagens. Tem até o som, Marcinho, coloca pra gente aí, pro pessoal acompanhar a altura do som no local. Tem imagem, Marcinho? Joga pra mim então, coloca aí. Viu só? Que coisa, hein? Como que você dorme durante a madrugada? Mês passado nós mostramos aqui que o pessoal da Rotam foi lá, né? Rotam te ama, Rotam foi lá, mas não teve frete grátis aquele dia. Mas a Malsado saiu todo mundo lá, quietinho, quietinho, né? Dessa vez a polícia, não sei se não foi acionada, mas não compareceu no local. E na Zona Sul também, lá no Parque Ecológico, teve jovem novamente cortando o alambrado e promovendo algazar mais baile funk, dessa vez na Zona Sul. O condenador da Regional Sul, o Plauto Antônico, ele, disse que a polícia militar foi acionada e dispersou os invasores. Ainda segundo o Plauto, já é a quarta vez só neste mês que o alambrado é danificado. Tem também mais batidão, Marcinho, solta o batidão agora dessa vez na Zona Sul da cidade. Eu ia até dançar aqui, mas eu vou me permitir hoje não cometer essa proeza aqui. Eu prefiro ficar mais quieto hoje, Marcinho, porque eu não gosto dessa música. Essa letra eu não gosto. Se fosse outra letra, eu até dançaria o funk aqui. Gente, pelo amor de Deus, tinha que prender essa moçada aí que estão invadindo um prédio público. Estão danificando o patrimônio público e ninguém faz nada.